O que vocês já estão na sala, né? Sim, só falta galinha. Foi, iniciar sessão. É, é uma versão feita do Deval, né? Deixa o Greg jogar o Ghost Watchers pra ver se não vai dizer a mesma coisa contra o Phasma. Aqui é o lugar, procurando encontrar qualquer coisa que vai trazer para o Deval. Missão 2, missão 5. O que ele falou? Quer entrar na casa? Eita porra. Meu Deus, cara. Desculpa, desculpa, gente. Eu tô tomando whey ultimamente. Não sei o que lhe aconteceu. Ela mudou, ela enlouqueceu. Ela está a comer tudo. Tchau, ei. Salve, Maguilão. Vamos escutar as histórias, primeiro nós. Beleza? Eu peguei panela. Panela tem que fazer alguma coisa. Tem uma fergideira aí também. Aqui tá trancado. Não vá para o celeiro. Não vá para o celeiro. Ela desapareceu, os miúdos desapareceram. Não tenho nada por que viver. Vou usar-me com isca. Isca? Deve ser isca. Parei em busca-la no celeiro. Peguei uma fergideira. Então é aqui o pepino, piazada. Cuidar de galinhas criadas ao ar livre. Correm por todo lado e são difíceis de adivinhar. Às vezes imagino-me abater neles com uma frigideira. Karen. Então as frigideiras é para bater nas galinhas? Perdi a chave no estábulo. Não consigo encontrar. Vou ter que usar alicate. E eu peguei mais 7. Eu tô perto do celeiro. O celeiro aqui, ó. O celeiro. Tá, bora. Do lado errado do celeiro. O cara, quanto pet note, quanto notezinho aqui em cima. O corte está trancado. É, precisa do alicate do Rafa. Tá calma. Eu tô no... Quem que é esse grandão aqui? O pai, né? O pai é bravo. O pai. O boneco não... Tem que vir na entrada. Tem que vir na entrada da casa. Eu peguei uma estátua de anjinho aqui, velho. O boneco de vocês não pula também? Bem pouquinho, né? Cara, tem algum bicho aqui muito telebroso aqui dentro. Tá, mas a gente tá do todo lado errado. Calma aí. Não precisa usar isso no carrinho, não. Jogue na quinta no modo colaborativo. Eu ganhei essa com risa agora. Deixa eu ficar por aqui só fazer a... Que que é essa porta? Eu surrei uma galinha. Geladeira velha. Eu surrei uma galinha aqui com a... Olha ali, olha ali, olha o bicho feio ali. Tá louco? Eu morri. Que que é? A porra, velho. Não, que bicho. Eu só escutei o barulho, não sei. É um velho, Pia. É um velho gordo e esquisito. Eu não sei se eu morri, velho. Eu só tô com as coisas largadas aí, velho. Tem que tá ali, ó. Tem que tá com a frigideira aí. Eu. Mata a galinha e pega a galinha. O que que é que você tá vendo a galinha, Pia? Aqui fora, aqui fora. Tá solta. Ei, vem aqui nessa casa. Eu não entrei nessa casa ainda pra ver o que tem aqui. Ô, rapaziada, eu não sei o que que aconteceu, cara. Ó, tem mais uma galinha aí. Não consigo nem entrar direito, cara. Que susto. Ah, você tá aqui, ó. Tá me vendo? Tô. Mas, cara, tá muito ruim de andar e guiar o boneco. Meu Deus, que que veio? Meu Deus do céu. 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 Tá, que tem que descobrir o que tem que fazer. Ah, o bicho come galinha. O bicho come galinha, né? É, então galinha embalava. Vai lá, galinha. Dá uma generada no galinha, vai. É, eu acho isso injusto. Meu Deus. Eu embolei uma galinha aqui. Tá, mas cadê alicate do Rafa? Preciso pegar alicate do Rafa. Peguei uma galinha. Eu abri o bagulho lá, né? Mas aqui tem mais um, Bodobeiro. Por que que tu tá assim gemendo? Não, mas é porque eu morri, né? Mas vem pra cá então. Lá onde eu abri o bagulho, lá tinha alicate, galinha. Eu tô com alicate, eu tô com alicate do Rafa. É, o Bert pegou. Não, abri aqui, ó. Abri aqui, ó. Aqui na porta principal. Ah, mas o que que tem que fazer aqui? Ah, mas esse aqui dá bem menos medo que o outro, cara. O outro era mais atenebroso, cara. Não pode segurar a galinha no saco. Eu abri. Eu tô com um saco de caveirinha aqui, não sei o que que significa. Por que que tu não quer segurar o saco de galinha? Que isso, cara. Só tem um monte de saco de veneno aqui. O que que faz isso aí? Ah, larguei a galinha e peguei um saco de veneno. Pois é, alguém vai te levar. Ah, isso aqui. Alguém pega saco de veneno. O monstro parece forte. Eu tô com saco de veneno. Oh. Este produto tem que ser misturado com água para ser ativado. Este produto está fora do prazo e pode não funcionar. Então tem que misturar com água. E onde arrumar a água? Tá, vamos lá no celeiro de volta? Vamos lá dar um bisu. Cara, se vocês morrem, vocês vão ver como é um negócio ruim, cara. Cadê o pé do alicate? Oh, mas tem... Eu tô aqui, eu tô aqui. Aqui, ó. Isso aqui. Você tá com a galinha aí, né? Tô com a alicate, com a galinha e com a frigideira. Ah, então vem aqui no celeiro, não dá pra abrir o calicate. Meu Deus, olha o bicho lá. Mas falta a galinha no chão. Ah, mas o que que é isso? O celeiro tá aberto? Tá aberto antes de abrir, mano? Ah, e tem água no celeiro? Não sei. Aqui tem água. Onde? Aqui, ó. Água. Achei água pra nós. Alguém tem... Ei, 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 coi, 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 coi. A água tá no celeiro. Não, o veneno tá no celeiro. Não, o veneno tá lá em aquela galinha. O bicho pegou quem? Entendi, piazada. Eu tava com a galinha na mão. O bicho pegou a galinha. Caralho, por favor. Nós temos que pegar a galinha na mão, cara. Não dá. Ou eu pego o veneno, ou eu pego a galinha. Eu peguei o veneno aqui agora. O Greg faleceu, né, Greg? Eu faleci. Eu vou pegar uma galinha aqui, Psy. Pera aí. É um velho cego, cara. Deu um olho. Acho que as galinhas é pra nós dar pra ele comer, tá ligado? Isso, daí ele não come nós. Que Deus olhe. Mas daí... Não, mas daí o cara que vai... E aonde tem água? Não deve ser na água. Deve ser no principal aqui. No caso, é esse. Pronto. Fiz veneno. Agora joga a galinha, né? Olha lá, ó. Mergulha uma galinha na água envenenada. Agora eu tô com a galinha envenenada. Agora na hora que ele me pegar, ele vai vomitar. Entendi. Só pode ser isso, né? Será que curamos? Não, eu tenho certeza que isso. Ó, eu vou fazer um teste. Eu vou ver se ele vem. Ó, ele tá ali, ó. É pra enfraquecer ele, né? Pode ser. Eu vou atrás dele. Não pode fazer isso enquanto magoado. Deixa eu ver se é isso. Ui! Falta. Alimentei o monstro com uma galinha envenenada. Não, ela entrar não funciona, Greg. Parece que o pergunteiro, mas continue. Ah, tem que fazer mais vezes. É, tem que fazer mais vezes, cara. O problema é pegar a galinha e... Eu tô fazendo veneno, eu tô fazendo veneno. Pega uma galinha. Tá, eu vou pegar a frigideira aqui já. E já vou caçar galinha. Quando alguém achar o alicate, avisei. Já peguei uma galinha. Achei alicate. Achei alicate. Vamos lá praquele... Praquele moinho, mano. Aqui em cima, acho que eu não subi aqui a última vez. Como é que sai pro moinho agora? Eu desci pelo segundo andar. É, tem que ir pelo segundo andar. Pô, a gente tinha subido aqui em cima, cara. Cara, tem uma estátua de anjo aqui, muito suspeita pra você clicar nela mesmo. Eu peguei ela antes. Não, não. Ah, pode ser que tenha... Tu pegou uma estatuazinha pequena? Eu peguei. Essa de anjo. Ah, tem que colocar aqui no moinho. Vem cá, coloca no moinho. Peguei a de anjo aqui. Peguei a de anjo. Então vem com o moinho. Tá, mas eu não tenho agora a estátua aqui. Eu tinha pegado ali. Galinha, você abriu a porta ali? Abriu. Deixa eu ver o que tem ali. É só ali no moinho, Bert. Ah. Ali deve ser pra você curar, então. Aham. Mas cada um tem que ter uma estátua? Não, não. Tu vai colocar na estátua. Vai colocar e vai ativar, certo? Daí quando um não estiver morto, pode vir aqui. Tá, abre o celeiro. O celeiro não, acho que ele é aquele outro negócio de veneno lá, então. Eu vou abrir aqui, eu vou abrir. Onde é que tem galinhas, galinhas? Ah, eu acho que peguei frigideira aqui. Tá, e se abre. Não joga a galinha ali que você não vai perder uma galinha. Tem. Você também. Ok, já. É um veneno pra cara a galinha, né? Tá, eu peguei. Eu tô com uma galinha envenenada. Pera aí, antes de abrir lá o velho, vamos pegar cada um envenenando uma galinha. Toma. Sim, sim. Não precisa de... Você tem o esquema lá pra envenenar a água? Eu já tá envenenada, né? Eu tinha botado pra envenenar lá. Não, mas ela... Ela... Ela acaba lá. Ah, então leva um lá. Já traz um aqui. Eu tô levantando. Ah, tá envenenada ainda. Eu já levo o veneno. Eu já levo o veneno. E volta com essa galinha daí. Peguei veneno. É, ó. Ela desce ligeirão. O esquema é vir colocar e todo mundo já tá com a galinha. Alguém tá com a galinha. Tem que botar mais água? É, vai precisar mais água. Ah, eu perdi o veneno. Meu veneno foi olhando. Alguém tá chegando com o veneno na mão. Aí, ó. Botei, botei, botei. E agora, cata a galinha. Ninguém tá com a galinha na mão. Fica esperar, né? Sim. Eu, nós estamos com dois. Dois já tem galinha envenenada, já. Me embolou a galinha. Tá, o esquema daí. O que é melhor, hein? O quem tá com o alicate? O cara saiu, o cara saiu já. O cara saiu? Saiu sozinho. Comeu a minha galinha. Comeu a envenenada? Olha, ele tá comendo ali, ó. Vai outra envenenada lá. Tô tentando envenenar. Ó, pegou a minha. Tá, calma, calma. Eu vou envenenar aqui. Eu vou caçar mais a linha. Tá, deixa eu envenenar ele aqui. Ih, mas só tem uma porta do celular aberta. Outra para ter nada. Comeu, comeu, comeu. Vaza, 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 vaza. Ah, tem que abrir a outra? Abrir, vou abrir. Se não, vai ficar ruim para nós passar. Eu vou dar a volta lá por cima e caçar uma galinha. Que isso? Bala, strafe, bala. Quer dizer, strafe e galinha, né? Nós temos três galinhas, não estamos venenos. Aí, ó. Pegou a galinha. Aí, eu tô com uma galinha envenenada já, boa. Agora é só encarar ele, né? É. Cadê? Tem que ir. Olha, tá vindo também. Cuidado com quem tá sem galinha aí. É, ó. Boa. Deixa eu vou pro próximo, já vaza vocês. Na verdade, eu tenho que levar ele pra longe da água aqui, eu acho. É. Mas o que que tem que fazer agora, depois de envenenar ele? É, é cinco galinhas. Mas tem que envenenar a galinha. A gente tem um monte de água, né? Pegou a minha, pegou a minha. Eu peguei uma galinha pura agora. Falta mais quatro ainda. Eu vou coisar uma aqui agora. A doberto é mais três, na verdade. Tá, eu peguei veneno. Alguém tem que levar o veneno. Tô com veneno. Ah, ele tá comendo lá. Ah, tá tão assustador isso aí. Entrou na casa, apesado. Ele entrou na casa. É um enfiado. Ele entrou na casa. Vaza, vaza, vaza. Botei veneno. Eu tô com uma galinha envenenada já. O bicho tá rápido. Dele. Eu acho que ela só regaou alguma da sua saúde. Acho que ele recuperou. Ah, ele acha que isso foi rápido. Ah, não. Ele acabou de pegar a galinha do galinha. Não é que tem que ser rápido. A galinha do galinha que não tava envenenado. Ah, ele chegou uma galinha boa. Recuperou a vida dele. Rapaziada. É, eu tô com uma galinha envenenada. Deixa eu vou lá pegar um veneno. Vou lá pegar um veneno. Ah, o galinha caça outra galinha. Então nós damos duas galinhas envenenadas. Ó, pegou a minha. Pegou a minha. Vamos. Envenenou ele vai pegar aqui pra cara. Já envenenou? Já. Tô indo lá. Então é essa. É a última. Ali, ó. Pega. Do lado do... Ali, ó. Pega. Última. E agora? Na teoria ele morreu. Eu não quero ficar do lado dele pra saber, cara. Eu vou ficar mais afastado. Será que ele tá indo direto pra vã, sozinho? Que que é isso aqui? Morreu. Morreu. Agora pega o carrinho. Agora pega o carrinho. Agora pega o carrinho. Ah, agora sim. Parece que acabou. É, tem que pegar o carrinho agora pra colocar ele na vã. É, demasiado pesado pra carregar. Ah, ele cai na frente da casa. Por isso que ele deu tudo pra vã. Traga ela pra vã. Matei mais uma galinha. Bora. Dá pra matar a galinha aí, né, não? Dá. Dá. Eu vou levar uma galinha pra casa. Bom trabalho. Vamos sair daqui. O Rafa deve ter dado uma pedrada. Eu estou muito ansiedade que você foi capaz de encontrar ela. É a primeira vez que nós encontramos essa espéria. Ela tem sido tomada por uma entidade com um desigualdade de desejo. Se você mantém ela bem-vindo. Ela parece feliz. Você está pronto para a próxima missão? Tchau, tchau, tchau.